Olá, eu o apresentador Doni Pérez, estou aqui na empresa Revisa Auto Center. Você que sonha em comprar seu primeiro veículo, trocar seu veículo por um mais novo, é só procurar esta empresa Revisa Auto Center. Eu estou aqui com o vendedor, Jefferson Mênia, que vai dar melhores informações para todos vocês. É isso aí Doni, é um prazer muito rever vocês aqui. E lembrando que a Revisa Auto Center já vem no conceito de manutenção de veículos há muito tempo e agora o Porsche agora com revenda de veículos. É isso aí, você que sonha em adquirir o seu carro semi-novo, a gente tem várias opções de carros semi-novos aqui na Revisa Auto Center, entendeu? Vocês trabalham com consignação também? Exatamente, você que está afim de vender o seu carro, ou eu tenho meu carro para vender, eu não sei o que eu faço, pode vir trazer o seu carro aqui na Revisa Auto Center, vai estar sendo bem cuidadoso, vai estar recusando o seu carro diretamente para você. Você vai pagar uma pequena comissão, uma combinação aqui, e a gente pode estar revendendo o seu veículo na hora. Vocês também têm veículos zero de ônibus? Isso mesmo, a gente trabalha com todas as marcas de veículos zero de ônibus. Você que é porto rural, CNPJ, taxista, quer fazer o seu veículo, vem aqui e pode estar fazendo a cotação, a gente vai estar fazendo o seu veículo zero de ônibus. Ou você mesmo que está afim de comprar o seu carro zero. Quer tirar, fazer a cotação, pode nos procurar, que a gente vai estar fazendo a cotação do seu veículo zero de ônibus também. Então, vocês telespectadores que acompanham o nosso programa, venham conferir aqui na Revisa Auto Center. Venham conferir.